Vem a Cristo sem tardar, não te queiras recusar Ó amigo, vem depressa a Jesus Vem das trevas para a luz, Cristo quer te consomar Vem a ele, ó perdido sem tardar Sem tardar, vem sem tardar Sem tardar, vem sem tardar Ó aceita a salvação do teu povo e coração Jesus Cristo te convida sem tardar Vem a Cristo sem tardar, o tesouro te quer dar Ele quer te conceder real perdão Cristo vê teu coração, tua alma só no céu Vem a ele, ó perdido sem tardar Sem tardar, vem sem tardar Sem tardar, vem sem tardar Ó aceita a salvação do teu povo e coração Jesus Cristo te convida sem tardar Vem a Cristo sem tardar, com seus dons se quer fartar Com riquezas que jamais se perderão Vem estende a tua mão, Cristo quer te perdoar Venha a ele, ó perdido sem tardar Sem tardar, vem sem tardar Sem tardar, vem sem tardar Ó aceita a salvação do teu povo e coração Jesus Cristo te convida sem tardar Vem a Cristo sem tardar, tua tenda vem firmar Sobre a rocha que do mal te guardará Tu receio larga já, vem pra Cristo te salvar Ele mesmo te avisa sem tardar Sem tardar, vem sem tardar Sem tardar, vem sem tardar Ó aceita a salvação do teu povo e coração Jesus Cristo te convida sem tardar Ó aceita a salvação do teu povo e coração